Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? E sim, eu já tenho que me adiantar, tenho que colocar antecipadamente, a rodada nem terminou, mas eu já preciso fazer aquele vídeo tradicional que você tá acostumado, que eu coloco a tabela e começo aqui a fazer os nossos cálculos, projeções e tudo mais. Isto porque a rodada foi muito, mas muito, mas muito da boa com o Grêmio. O Bragantino perdeu pro São Paulo, o São Paulo que não tem mais nada o que fazer no Campeonato Brasileiro, foi lá e meteu um a zero no Bragantino. E o Palmeiras perdeu pro Flamengo. Flamengo do Tite, do Maracanã, deu um banho de bola, eu vi esse jogo, deu um banho pro Cebolinha, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, e aí o Palmeiras brecou em 59, o Flamengo, na verdade, foi a 56, tem um jogo a menos, pode complicar, mas o fato é o seguinte, até então a rodada tá maravilhosa pro Grêmio. Tô falando antes do jogo acontecer, Botafogo primeiro, 59, Grêmio, Palmeiras 59, segundo colocado, Bragantino terceiro, 58. Pode acontecer se o Grêmio vencer e ir pra 59 também, ficam 3 com 59. Vocês têm noção do que é isso? 3 com 59. Se o Grêmio venceu o Botafogo, empata todo mundo. É verdade, o Botafogo aí, mesmo com a vitória gremista, ainda tem um jogo a fazer. Mas vamos lá, algumas questões importantes. Paulinho Pires, depois desse começo de rodada, fez os cálculos, é um monstro, é um gênio da matemática, Paulinho Pires da Bandeirantes, meu colega por anos e anos, o cara assim, ele é espetacular. E seguindo a lógica do campeonato aqui, o Botafogo com 63% de aproveitamento e tal, seguindo a lógica do campeonato nessas últimas rodadas, se o Grêmio conseguir 5 vitórias nos 6 últimos jogos, que eu já vou te citar quais são todos aqui, 5 vitórias nos 6 últimos jogos, o Grêmio é campeão brasileiro. 5 vitórias, 5 vitórias nas últimas 6 partidas e o Grêmio fatura o título do campeonato brasileiro. É assim, vence o Botafogo, venceu o Botafogo, que eu acho que é fundamental até pra meio que tirar o Botafogo da disputa, mas venceu o Botafogo, vão sobrar 5 partidas e aí tem mais 4 vitórias. Bom, perdeu, não venceu o Botafogo, empatou no máximo, ou não venceu o Botafogo, aí nas últimas 5 partidas, 5 vitórias. Essa é a conta, a estatística na projeção. É óbvio que pode dar um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá. Por quê? Porque tem muito entre devoramento. Se é verdade que a gente fica aqui a todo momento dizendo olha, a última partida do Botafogo vai ser contra o Inter, e aí existe a possibilidade do Inter, não vai fazer nenhuma força. Pois é, mas o Grêmio enfrenta o Fluminense. E se o Grêmio estiver enfrentando ou o Botafogo ou o Flamengo numa reta final, o Fluminense vai estar com a cabeça no Mundial, não vai ter nem por que ficar arranjando desculpa, pode botar reservas de boa, e não vai querer ajudar nenhum adversário. Então isso é importante. Só que tem muito entre devoramento aqui nessa tabela. O Bragantino ainda pega o Botafogo. Tem Bragantino e Botafogo, e é já esse jogo, tá? Depois tem Flamengo e Bragantino, que é um jogo adiado. Então assim, vai ter muito time que vai se enfrentar. Vai ter muito. É verdade que o Inter pega Palmeiras, Bragantino, o próprio Botafogo, três adversários diretos do Grêmio na disputa. Mas vamos lá, o cálculo é esse, o cálculo é esse. Vence o Botafogo e depois mais quatro das últimas cinco rodadas que tem pra fazer. A campanha do Grêmio é agora. Botafogo fora, aí volta pra pegar o Corinthians em casa, sai pra pegar o Galo, tem dois jogos em casa, aqui tem que fazer duas vitórias, Goiás e Vasco, Goiás e Vasco, e a última rodada contra o Fluminense, contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, sendo bem sincero aqui pra vocês, tá? Corinthians e Galo são os mais complexos. Por quê? Na verdade o Botafogo, né? Mas eu tô partindo pra esposa, tem que vencer esse Botafogo. Tem que vencer o Botafogo. Vence o Botafogo aqui, tu vai ter, tu vai ter na marra, duas vitórias contra Goiás e Vasco. Tu vai acontecer, vai acontecer, tu vai ter. O Vasco vai se livrar, já vai estar livre da zona do rebaixamento. Deixa eu ver como é que tá o Goiás aqui, só na classificação, pra não falar nenhuma bobagem, o Goiás vai cair. O Goiás já vai ter caído, tá? Quando o Grêmio enfrentar o Goiás, e o Vasco já vai ter, vai ter, vai ter, vai estar garantido na Série A. É a minha projeção. Então se tu vencer o Botafogo, tu precisa de mais quatro vitórias pelo menos. Tu tem Goiás e Vasco que tu vai vencer. O Fluminense na última rodada do Brasileirão, também a vitória, que, óbvio, eu tô fazendo uma projeção aqui. Tem que encontrar uma vitória entre Galo e Corinthians. Galo e Corinthians. É essa a matemática pro Grêmio ser campeão. É óbvio que é uma projeção, é óbvio que pode mudar tudo com o jogo do Botafogo e tal, mas a lógica é essa. Tem seis jogos, tem que fazer cinco vitórias. Pra mim, estrategicamente, tem que vencer o Botafogo. Porque o Botafogo, se perde pro Grêmio, chega a quatro derrotas seguidas. E aí o anímico dos caras morre. O anímico dos caras tá destruído. Vai acabar o anímico do Botafogo. Não tem o que fazer. Aí tu meio que tira o Botafogo da disputa, embora matematicamente eles ainda têm, eles ainda vão poder tentar uma ressurreição. Mas tu vencer no Botafogo, eu projeto que Goiás e Vasco vence. Tá? Até por essas circunstâncias. São times fracos. Um já vai ter livrado, o outro já vai estar rebaixado. E o Fluminense é o adversário da última rodada. Tu tem que achar uma vitória em Corinthians e Galo. Corinthians em casa, Galo fora. Tu vai ter que achar no mínimo uma vitória ali. Se bobear uma vitória, é um empate. Mas é isso que tá precisando o Grêmio. A tabela tá ajudando. Falta o Grêmio se ajudar. O Grêmio precisa se ajudar. Por quê? A tabela ajuda o Grêmio. Primeiro, o Grêmio tem mais vitórias. O Grêmio já tem 17 vitórias. Vence o Botafogo e vai 18. Então fica com mais vitórias. Fica com o mesmo número de vitórias do Botafogo e mais vitórias que os concorrentes direto. Isso é certo já. Fica com 18 vitórias. Esse é um critério importante de desempate. E tem entre devoramento. Bragantino e Botafogo. Flamengo e Bragantino. Aqui, cara, assim, vamos lá. O Bragantino vence o Botafogo. Botafogo cai. Ah, o Bragantino perde. O Bragantino cai. Flamengo e Bragantino. Cara, quem perder ou quem ganhar se empatar é melhor pro Grêmio. Melhor pra esses todos os resultados aqui seria empatar. Mas o Grêmio tem que fazer a sua parte. Tem que vencer o Botafogo. Eu acho que Goiás e Vasco dá pra vencer. Vai ser mais tranquilo. O Fluminense na última rodada também vai estar no Mundial. Tem que achar Corinthians e Galo. Corinthians do Mano Menezes, Galo do Filipão. É a vida do Grêmio. Mas quer ser campeão brasileiro, velho? É assim que tem que ser. Por incrível que pareça, abriu o campeonato pro Grêmio. Tá aí. Vence agora 59 pontos. Todo mundo empatado com a mesma pontuação. Que loucura. Quem diria? O Botafogo tá entregando o campeonato. Resta saber pra quem. Se o Grêmio ganhar do Botafogo, tem uma grande chance de ser do Grêmio. O que tu acha? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.